E aí, o couro caiu no chão, né? É. O que? Você se apoia aí. Para eu aprender a usar o... O Edo aqui, né? Fica olhando. Ah, sim. Como eu dava com a mão de roubar para ele. É que esses prendedores de celular não são muito bons, né? É, ó. O daqui da Ring Light já quebrou. Esse aqui, ó. Adaptei aqui. Ai, meu Deus. Já é o segundo que quebra. É, acaba de tirar mais vezes. Mas você vai na podóloga e fica um tempo sem ter problema, né? Na unha. Pode conectar ali o carregador? Pode, meu amor. Meu bem, tem alguém mandando mensagem, me ligando aqui. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Temos as pegas tanto aqui, né, amiga? Tem, tem. Temos as pegas tanto aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. No outro ladinho é pior. Vamos lá. 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 A cabana 이거jesi vai quebrando né? É. Ela tava batendo porque eu não cortei. Tá vendo? Uhum. Ele bate na tampa, bateu hoje na fatigueira, nesse dedão aí olha. E vai quebrando. Vai. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas é que, Nath, já fez alguma cirurgia ou teve fratura nos membros inferiores? Ah, tá, a minha filha do ósseo. Não. Vamos lá. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá. Não é mole de cheirar, não, hein, amiga? Não é. Tudo bem? Tudo bem. Agora sim, né? É. Vamos cuidar dessa unha, minha amiga. É. Porque sua pele é muito ressecada, então sempre vai ter problema com a unha. O aço seria muito bom onde vocês vêm colocar. Ah, o problema é que é longe pra vocês vêm só colocar o aço. Ah, não tô vendo? Acho que é, você pode vim, que é só dez minutinhos pra colocar o aço, tá? Aham. Aí eu venho, coloco e espero na semana. Quinze dias. Quinze dias? Uhum. Mas aí agora que a gente fez, aí já vai ficar com a cola, então? Daqui uns quinze dias. Ou vinte, ou um mês, depende de quando você queira o retorno. Ah, acho que era fazer o mês que vem. Então daqui aos quinze dias você vem colocar, que depois dos quinze dias a gente vem tirar, e aí dá um mês certinho, sabe? Quinze dias. Ah, não tem muita pressa, eu tô ouvindo aqui três meses. Antes de vim, quinze dias você vem, coloca, depois dos quinze dias você volta pra retirar. Pra retirar. E aí isso vai ser nos dedos todos ou só no dedão? Doido todo. Nos dedos todos, né? Gosto de colocar nos dedos. Dá uma olheza, né? Sim. Tá ótimo. Tchau. 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 Tchau.